Estão aguardando outros Vocês botam todos o microfone aqui em pé Para não ficar aqui Para isso, para trás É um bicho A gente bota os partidos na frente Vamos abrir, vamos Bota um longa aí A Jandira está chegando Você não quer botar aqui Preso não? A gente tem que dar para trás Deixa eu segurar mais Vai lá para mais Não dá É aqui Eu faço isso para você Pessoal Pronto Boa tarde Nós estamos aqui hoje, pessoal Bancada do Partido dos Trabalhadores As demais bancadas da oposição Saudar aqui o Glauber que já está conosco Os outros líderes da oposição que estão chegando Agradecer aqui Agradecer aqui A pessoa do Wagner, o presidente da CUT Aos companheiros e companheiras dos diversos movimentos sociais que estão aqui conosco Que estiveram Que estiveram junto conosco nos últimos 500 dias 500 dias de luta De resistência Contra essa prisão injusta Ilegal do presidente Lula E entre os dias em que o presidente recebeu a solidariedade, o apoio Não só dentro do país Mas de lideranças políticas importantes do mundo inteiro Que revelam a confiança, a solidariedade, o carinho e o desejo de que seja feita a justiça O que nós queremos é que o presidente Lula tenha direito a um julgamento justo Algo que ele não teve até hoje Então o dia de hoje para nós é um dia muito importante Porque ele também é um dia que marca 500 dias de dignidade De uma postura de alguém que sabe que está lá em Curitiba Por conta de tudo aquilo que ele representa De tudo aquilo que ele realizou na sua trajetória, na sua vida Especialmente no seu governo E por tudo aquilo que ele representa enquanto expectativa de esperança e de futuro Para o povo brasileiro Todos esses últimos acontecimentos no país Reforçam ainda mais a nossa convicção De que o presidente Lula é um sequestrado político Vítima de uma trama, de um projeto de poder Que capturou estruturas do Estado brasileiro Para viabilizar a realização de um projeto de poder Cuja principal vítima, sem dúvida alguma, é o presidente Lula Eu quero convidar para fazer uso da palavra A nossa presidenta nacional do partido Nossa deputada, companheira Gleisi Hoffman Que falará em nome de todos nós do PT que estamos aqui presentes Presidenta Boa tarde, gente Boa tarde à imprensa, aos companheiros que estão aqui Glauber Nossa bancada De fato é um dia de muita indignação para nós Ter 500 dias o Lula preso Num processo que desde o início nós sempre acusamos Que não tinha prova Que tinha vício processual Que tinha conluio do juiz com a acusação Isso era dito pela defesa em todas as peças que nós protocolávamos no judiciário brasileiro Precisou ouvir a público as revelações do Intercept Para comprovar que aquilo que nós dizíamos era realidade Aliás, para além do que dizíamos Porque o que está sendo revelado para o Brasil é de grande gravidade Não só o conluio entre o juiz e o acusador Não só as orientações de testemunhas Não só as orientações de delações Mas também a busca de informações sigilosas Quebrando sigilos junto à Receita Federal Isso é muito grave É para um ministro que hoje acusa hackers de violar sigilo Ele ter se utilizado através do Ministério Público Dessa prática para condenar o presidente Lula E para condenar outras pessoas Então é muito grave o que nós estamos vivendo no Brasil Aliás, não somos só nós que dizemos isso O deputado Pimenta colocou aqui Que nós temos recebido solidariedade E manifestações de pessoas de fora do Brasil Nós tivemos na semana passada Um manifesto de 17 juristas De vários países Inclusive uma dessas juristas Referência do próprio Daltan Dallagnol Em combate à corrupção Que se manifestou Dizendo que o presidente Lula tinha que estar em liberdade E que o processo dele deveria ser anulado Porque não cumpriu o devido processo legal E tinha vícios Além disso, tivemos manifestações de juristas brasileiros Todos de renome internacional Dizendo que o processo padece de vícios Hoje, inclusive, tem uma notícia importante Não sei se vocês viram De deputados democratas americanos Fazendo uma inquirição ao Departamento de Justiça americana Por que os Estados Unidos estavam dando guarida E orientando práticas ilegais no Brasil É muito grave o que nós temos em relação a esse processo Por isso nós não nos conformamos que Lula esteja preso Ainda nesse país Nós queremos uma resposta do Supremo Tribunal Federal Uma resposta contundente aos direitos do presidente Lula Uma resposta contundente à defesa do Estado Democrático de Direito Principalmente o Supremo Que está sendo, inclusive, objeto de manifestações São manifestações que atentam à ordem constitucional Nós precisamos que o Supremo restabeleça a ordem Restabeleça as regras Portanto, nós estamos firmes aqui E determinados a sempre estar junto ao Supremo Pedindo para que se manifeste Queremos que esta Casa Também se manifeste sobre esse processo Nós temos um pedido de CPI Que tramita aqui Está tramitando para acolher assinaturas Nós queremos que essas assinaturas se completem Tem que investigar o que Moro e Dalanhol estão fazendo Não é possível que isso passe pela Casa E nós não cumpramos a nossa função de investigar Sendo que eles destruíram Estão destruindo a legislação brasileira A lei brasileira Estão interferindo na Receita Federal Interferindo na Polícia Federal Isso tem que ser, de fato, trazido a público E tem que ser investigado Nós queremos que o Conselho Nacional do Ministério Público Conclua sua investigação sobre Dantan Dalanhol São graves as acusações que tem contra ele Aliás, o vazamento que nós temos dos telegrams É o telegram dele Que é o condutor de todo esse processo de irregularidade Então nós precisamos que as instituições brasileiras Tomem providências em relação a isso Hoje é o presidente Lula que está sofrendo As barbaridades da não observância do processo legal Mas pode estar também As instituições brasileiras submetidas a isso Como nós já estamos vendo Que está começando a acontecer Portanto, é fundamental Nesses 500 dias Nós registrarmos a injustiça contra o presidente Lula Registrarmos que esse processo foi armado E reafirmarmos aqui A necessidade da manifestação do Supremo Tribunal Federal A necessidade da manifestação do Congresso Nacional E a necessidade da manifestação do Conselho Nacional Do Ministério Público Nós estamos falando para além da liberdade e dos direitos de um homem Pela defesa da democracia brasileira E pelo Estado Democrático de Direito E queria aproveitar para agradecer A todos aqueles e aquelas Que foram solidários conosco nesses 500 dias Que continuam solidários conosco nesses 500 dias E vão continuar E que estão na luta para se restabelecer a justiça Homens e mulheres de coragem Que tiveram a ousadia Num momento muito difícil De contestar o que estava acontecendo E que hoje A revelação dos fatos Mostra que nós estávamos com a verdade E terminar com uma frase do presidente Lula Que ele tem repetido sempre A verdade pode ficar doente Mas ela não morre Ela sempre prevalece Eu quero me manifestar como parlamentar do PSOL O Brasil tem um preso político E o seu nome é Luiz Inácio Lula da Silva Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal Definitivamente Faça justiça E julgue a libertação Do ex-presidente Lula Inclusive quando O Supremo determinou Que as conversas entre Moro e Dallaniol E o conteúdo das mensagens Que foram Acessadas Por aqueles hackers Que teriam sido presos Elas não poderiam ser destruídas O Supremo Tribunal Federal Estava dizendo Que elas podem E devem ser utilizadas Como provas Se no processo penal brasileiro Existe alguma dúvida De utilização De prova Que possa ser considerada ilícita Para julgamento E condenação de pessoas Essa dúvida não existe Para a absolvição de pessoas Quando fica flagrante Que um processo Foi armado Que um procedimento Foi eivado De ilegalidades E foi exatamente O que aconteceu Na condenação Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Não há Outra Resposta Possível A não ser A liberdade Do ex-presidente Lula Nós reafirmamos Essa posição E temos E temos a convicção Que a sociedade brasileira Para ser efetivamente Democrática Respeitando Ampla defesa Contraditório E o Estado Democrático De direito Não pode conviver Com a existência De um preso Político É o que diz Não só Milhões de brasileiros E brasileiras Mas é o que diz Também Representantes Da comunidade Internacional Que olham Com muita Preocupação O que está Acontecendo No Brasil Lula Livre Obrigado Obrigado Companheiros Companheiras Amigos Convidamos a todos E a todas Nós vamos até O Ministério da Justiça Para fazer um ato Simbólico De denúncia Contra os 500 Dias da Injustiça Convidamos a todos Que quiserem nos acompanhar Até o Ministério da Justiça Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre O celular E vamos seguir Na marcha Obrigado O papel nefasto do ex-juiz Atualmente ministro da Justiça Sérgio Moro Como um dos principais Responsáveis Por esse arbítrio Inaceitável Que é a prisão Ilegal Injusta Do Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Aqui o deputado Paulão Do PT Do PT de Alagoas Falou Semana passada Foi no STF Semana retrasada No STF Agora No Ministério da Justiça Para denunciar o papel Do Sérgio Moro Sem dúvida nenhuma Na realidade Não o Ministério da Justiça Da Injustiça Esse rapaz Não teve imparcialidade Na realidade Ele foi responsável Para contribuir Só terá liberdade Se o povo for para a rua Esse é o caminho Organização Luta Povo na rua Lula livre Vamos lá Vamos correr um pouco aqui Para vocês acompanharem Essa marcha Que está bem grande Saindo aqui Da câmara do deputado Da chapelaria E subindo aqui Essa Tentar Nos posicionar A favor da luz Para mostrar melhor Para vocês Essa movimentação Aqui É uma parada Estratégica Na frente Do congresso Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Moro na cadeia Lula livre 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 Deputado Deputado Leonardo Monteiro Deputado Ayrton Faleiro Freio Anastácio Pedro Cusay Lula brasileiro Lula brasileiro A presidenta Leis Deputado João Daniel Lula brasileiro Lula livre Lula livre Lula livre Deputado Benito da Silva José Guimarães Lula Lula livre 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 E aqui o Trompetista Vermelho, que todo mundo conhece Ali bem na frente do Ministério da Justiça Para quem me conhece o Ministério da Justiça, é esse aqui que está na sua tela nesse momento Lula livre, 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 Lula livre Deputado Rui Falcão, ex-presidente do PT. Pessoal do celular, vá mais para trás um pouco, por favor. Esse é o Ministério da Justiça, ali ao fundo, é um local de trabalho do Sérgio Moro, juiz e ladrão. Vamos, vamos, vamos. Lula livre! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Para ficar do lado do próprio Ministério da Ciência. Deputado Nilton Tato, Valmir Assunção, Zé Carlos, aqui a presidenta Gleisi. Aliás, já denunciado pelos advogados e agora comprovado pelas revelações 27. É o abuso de Lula Patrícia. Pessoal, espera fechar! Espera fechar! Espera fechar! O deputado Nelson Pelegrino aqui, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Aí, senador Idelice Alvati aqui também. Deputado Patrícia Danilis, foi ministro tanto do governo Lula quanto do governo Dilma. O deputado Henrique Fontana aqui também. Deputado, momento importante esse aqui para... É, é um momento simbólico, né? Nós estamos aqui como milhões de pessoas em todo o Brasil apoiam a liberdade do presidente Lula. Hoje é cada vez mais claro só mesmo as pessoas que estão mais fanatizadas, né? Numa posição bolsonarista para se oporem à liberdade do presidente Lula. Porque o conjunto de informações que circulam a partir da divulgação através do Intercept, né? De todos os diálogos que foram mantidos por Moro, por Dallagnol e todo o processo de manipulação dentro do processo que levou à condenação e ministro do presidente Lula é cada vez mais claro. Nós, aliás, queremos, estamos trabalhando para instalar uma CPI aqui no Congresso Nacional para investigar todo este setor da Lava Jato que manipulou todos esses dados. E agora está falando o companheiro Paulo Pimenta, nosso líder. Eu vou até pedir licença para ir lá ficar junto com a bancada. Maravilha, você é deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir agora o líder Paulo Pimenta. Lula é um sequestrado político. Lula é um preso político. Lula foi condenado de uma maneira perversa num processo totalmente irregular, ilegal, num colunho entre esse indivíduo Sérgio Moro e Dallagnol que deveria estar no banco dos réus, ganalha, acolhendo pelos crimes que cometeram. Hoje é o momento de nós reafirmarmos que Lula é um preso político. Reafirmarmos a inocência do presidente Lula e a nossa disposição de luta e de resistência é nas ruas com o povo organizado que nós vamos restabelecer a democracia, o Estado Democrático de Direito e conquistar a liberdade do presidente Lula. Nós queremos agradecer a todos os companheiros e companheiras dos movimentos sociais, os companheiros da vigília, os companheiros dos demais partidos políticos do campo popular, em especial os companheiros da unidade popular que estão se somando a esta luta pela liberdade do presidente Lula, agora também como partido político, para que estejam junto conosco nessa trincheira da resistência. Vou passar a palavra à nossa presidenta, Grace Roth, que tem sido incansada estando à frente desse processo e muitas vezes, junto com o presidente Lula, nos trazendo a sua energia, a sua inspiração para continuarmos de cabeça erguida lutando em defesa da democracia, da nossa soberania e do Estado Democrático de Direito. Presidenta Grace. Obrigada, Vida e Pimenta. Saudação a todos que estão aqui. E nós fizemos questão de vir à frente do Ministério da Justiça, porque é simbólico. E nós vamos deixar um recado para o Moro aqui. O Moro, esse que foi juiz, que condenou o Lula sem provas, que fez com o Ruiu com o Dallagnol, que trocou mensagens via Telegram, dizendo como trazer testemunhas para o processo, que induziu declarações, que articulou delações, que autorizou quebras de sigilo na Receita Federal, inclusive tendo um office boy de luxo como presidente no quarto. Você, Moro, que não teve a decência de se honrar como juiz, que aceitou um cargo de ministro de um presidente que só foi eleito porque você tirou o Lula do caminho. presidente que só foi eleito porque você pegou o processo e fez barbaridades com ele. O presidente que está destruindo o Brasil. Moro, você é responsável pela destruição do Brasil. Está feio para você. juristas internacionais já disseram que o Lula tem que estar livre. Juristas aqui do Brasil já disseram isso. E agora, Moro, você vai ter que se ver com o Congresso norte-americano porque os deputados democratas estão pedindo para que o governo dos Estados Unidos explique por que te ajudou a praticar condutas ilegais. Que feio, Sérgio Moro. Hoje você está desmoralizado. Do juiz super-herói você virou um vilão, um bandido, um criminoso que apostou no crime dentro do processo eleitoral. Foi por isso que nós viemos aqui na frente do ministério que você recebeu do presidente que você ajudou a eleger tirando o Lula das eleições. E não pense que tem pouca gente aqui não, Sérgio Moro. Aqui tem dezenas de deputados com milhares de votos em todos os estados. Gente que está aqui representando o povo. O povo que votou contra vocês. Que votou contra essa sujeira e essa barbaridade que vocês transformaram a Lava Jato. Você está envergonhando o Brasil. Envergonhando o processo legal. Envergonhando o Estado Democrático de Direito. Você devia ter a dignidade de renunciar o Ministério da Justiça. parar de influenciar a Polícia Federal para ser Polícia Política. Parar de influenciar outras instâncias do governo. Nós queremos a investigação e queremos que você tenha coragem e obvidade e lá na Câmara dos Deputados as convocações que tem lá para você explicar o que você fez ao Brasil e no Senado Federal e não ter medo de defender uma comissão parlamentar de inquérito. Você que se disse sempre tão valente. Mas foi valente contra o presidente Lula. E agora, Moro, você está sendo descoberto. Fora, Moro! Fora, Moro! Fora, Moro! Que nós não temos medo de você. Que nós vamos enfrentar. Sabe por quê, Moro? Porque a verdade sempre prevalece. Como disse o presidente Lula, ela pode ficar doente, mas ela não morre. E ela está vindo à tona agora. E você vai ter que se haver com ela, Zéjo Moro, por todas as injustiças que você cometeu. E ao presidente Lula, nós só queremos justiça, direito, dignidade. Queremos o direito dele ter um julgamento justo com o juiz isento que permita que ele possa se defender no processo. Que ele possa apresentar suas provas de inocência e elas serem consideradas. E nós jamais vamos deixar de ser solidários e estar ao lado do Lula. Um homem que é inocente e que merece um julgamento justo. Mas, sobretudo, um homem que simboliza um Brasil que começou a crescer, que começou a ter democracia efetiva. que começou a respeitar os direitos. Esse Brasil, Moro, que você e Bolsonaro estão destruindo. Por isso a nossa luta. A luta é por Lula. A luta é pelo povo. A luta é pela democracia. A luta é pelos direitos. E nós não cederemos um minuto. Vamos enfrentar e vamos continuar. É Lula livre e Brasil livre. Lula é livre. Lula é livre. Lula é livre. Música Companheiros e companheiros, nós vamos convidar-nos para todos os movimentos sociais que estiveram na luta esses 500 dias, junto conosco, o companheiro Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde, companheiros. Pimenta, Blenheim. A primeira coisa que nós queremos dizer aqui é parabenizar os companheiros da Vigília Lula Livre que estão lá em Curitiba agora, desde o primeiro dia que o presidente Lula foi preso e simbolizam a luta de todas e todos os trabalhadores do Brasil. Queria parabenizar também a todos os movimentos sociais, os partidos políticos, o Comitê Lula Livre que tem construído uma luta incessante pela liberdade do Lula. Mas, Cleis, só por um motivo. É porque Lula é inocente. Nós não queremos só a liberdade do Lula. Isso é só o início. Nós queremos que seja garantido a inocência do presidente Lula. Ele não fez nada. Ele é preso político. Está preso porque ganharia a eleição e hoje não existiria Bolsonaro. Lula tem que estar livre, sim, mas, acima de tudo, tem que estar inocentado. Inclusive porque ele tem que ter o direito de ser o nosso candidato a presidente da República para acabar com o que está acontecendo no Brasil. Quero se solidarizar com o presidente Lula por vários motivos. Primeiro, pelo sofrimento do trabalhador, que com o Lula preso teve o aumento do desemprego, quebrou a indústria de carne, quebrou a indústria de condição civil, quebrou a economia. O Brasil foi entregue à mão do capitalismo norte-americano. Está na mão dos Estados Unidos, quebrou a indústria naval, arrebentou os empregos, arrebentou o Brasil em nome de eleger um governo capacho de americano. E agora quer entregar a Amazônia para a mão dos americanos. Em Jornal Nacional, por favor, não venha se informar o povo. O Lula defendia a Amazônia para o povo brasileiro. O Bolsonaro defende a Amazônia para os Estados Unidos. É diferente, são coisas diferentes. Lula defende soberania. Bolsonaro é entreguista e Moro é entreguista junto com ele. Por isso que é Lula livre, para resgatar os direitos dos trabalhadores. E por isso que é Lula inocente, para virar presidente da República e voltar a fazer o Brasil sorrir novamente. Lula livre! Lula livre! Lula guerreiro do povo brasileiro! Para encerrar o nosso ato, vou convidar o companheiro Leonardo, que é o presidente da Unidade Popular, o novo partido da esquerda que surge no Brasil e está junto conosco na mesma trincheira de luta. Companheiros e companheiras, boa tarde. Meu nome é Leonardo Péricles, sou presidente nacional da Unidade Popular, que é um partido em processo de legalização, que conseguiu coletar mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas em todo o Brasil no prazo de dois anos. E recentemente teve reconhecido as suas vistas no Tribunal Superior Eleitoral e está muito perto de atingir seu registro eleitoral. Companheiros e companheiras, queria aqui declarar o apoio da Unidade Popular a essa importante luta do ex-presidente Lula. E queria dizer e acrescentar o que já foi colocado aqui, que consideramos que passa por algumas questões muito importantes a liberdade de Lula. Primeiro, uma ampla mobilização do nosso povo, das periferias, do povo trabalhador desse Brasil. Segundo, passa pela derrubada do governo Bolsonaro, porque é um governo que não representa os interesses da classe trabalhadora e do nosso povo. E, por fim, a punição dos torturadores de ontem e de hoje, porque não é possível haver democracia, não é possível a democracia ser saudável do nosso país, com corpos em sepultos, fruto da tortura que aconteceu no período da ditadura no nosso país. Portanto, Lula livre, Marielle vive e sigamos a luta por um Brasil realmente democrático, de uma democracia popular, pelo poder popular nesse país. Obrigado. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Nós vamos agora para o plenário, fazer uma manifestação no plenário. Lula livre! 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 Isso aqui, nossos internautas da liderança da bancária do PT, é o exemplo que está acontecendo pelo país afora. E todas as partes do Brasil hoje, é dia de protesto contra 500 dias de injustiça contra o presidente Lula. E esse ato aqui, nesse momento, em frente ao ministério da justiça, é para simbolizar a nossa revolta, a nossa indignação contra esse ministro Luiz, que patrocinou as ilegalidades que levaram à condenação do Lula. É por isso que nós estamos firmes, a bancada do PT, a bancada de opção, toda aqui, para dizer em alto e bom som, Lula livre, para recolocar a democracia brasileira nos trilhos. A democracia brasileira agoniza. Não tem país democrático com Lula preso. Lula é preso no político, portanto, essa manifestação se soma a inúmeras outras que acontecem nesse momento no país inteiro. E nós, deputados e deputadas, para dizer Lula livre, em defesa da democracia, da soberania e dos direitos do povo. Obrigado, deputado José Guimarães. Sou líder do governo Dilma. E agora vamos atravessar aqui, que os deputados vão fazer. Vão continuar essa manifestação agora na tribuna da Câmara dos Deputados. Deputado Zé Neto, vamos atravessando e vamos conversando aqui com o povo. Bora lá. A gente sabe que o povo da Bahia também está se manifestando hoje em defesa do Lula, não é isso, deputado? São 500 dias de injustiça e a cada momento a gente vai encontrando mais subsídios para mostrar à população brasileira o que nós já sabíamos. Agora vai ficando mais evidente e vai ficando mais explícito todo o processo que eles construíram. De legalidade, de forjar provas, de criar dificuldades e de fazer com que o Lula estivesse fora do processo eleitoral, dando margem a essa situação absurda que o Brasil vive hoje, no total estandulamento de sua economia, dos seus setores produtivos, que afeta os trabalhadores, que afeta toda a população, que afeta também o capital nacional. E agora, mais do que nunca, nós queremos desmascarar de forma definitiva o que está acontecendo com essa situação. E nós não queremos só o Lula livre, não. Queremos o Lula inocentado, porque o Lula tem que ser inocentado. Não existe outra situação. Eu falo não só como político, falo como cidadão, falo como pai de família, falo como religioso, falo como advogado e falo como alguém que está de perto aqui do dia a dia, vendo todos os movimentos que mostram claramente o quanto nós precisamos que nós sentarmos o nosso Lula e fazer com que o Brasil realmente diga. Fizemos justiça. Maravilha. Deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que foi líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia durante muitos anos, líder do governo Jacques Wagner e do governo Rui Costa. Então, está aqui para quem está chegando, chegou mais recentemente na transmissão, estamos aqui no Congresso Nacional. E deputados da bancada do PT de outros partidos, militantes de vários movimentos sociais, estão aqui denunciando a prisão política de Lula. Lula livre! 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 Hoje com essa notícia Tá, vai estar no telefone Vamos conversar com o Célio Moura Célio Moura, vamos ficar desse lado só pra facilitar a luz Podemos seguir andando Deputado Célio Moura do PT de Tocantins Deputados americanos Hoje no Congresso enviaram a carta Ao secretário de Justiça Cobrando explicações Sobre a colaboração Do Departamento de Justiça dos Estados Unidos Com a Lava Jato O que pode ter ensejado o cometimento De ilegalidades que aqui no Brasil A gente já está sabendo O que você acha desse reforço Desse novo elemento Que são deputados americanos cobrando O que está acontecendo aqui no Brasil É um exemplo que o mundo inteiro Não aceita a injustiça Que está sendo feita com o nosso Presidente Lula Que é inocente, que foi o presidente Que abriu as portas do Brasil Para o mundo Que mostrou que a força do Brasil Um país democrático Um país de um povo Hordeiro De um povo respeitado Que infelizmente está sendo Massacrado por esse governo Porque o presidente Lula Seria o presidente da república Se não fosse essa A estimanha Se não fosse esse apoio Dos Estados Unidos De parte da política americana Que quiserem interferir nas eleições Do Brasil Para tirar o nosso Presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva Da disputa da presidência Portanto, é mais uma força Os deputados americanos Exigir do departamento de estado Que apure o envolvimento Dos Estados Unidos Nas eleições de 2018 E que colocou Lula Na cadeia Simplesmente Porque seria eleito No primeiro turno Obrigado deputado De injustiça Através de mentiras De fake news Com apoio Na grande mídia Dos grandes grupos econômicos E que está promovendo Um verdadeiro desmonte Do estado brasileiro Eles inicialmente Aprovaram o teto dos gastos Depois aprovaram A desaglamentação Do pré-sal Aprovaram Incentivos fiscais De um trilhão de reais Para empresas Petrolíferas estrangeiras Mais recentemente E sempre dizendo Que o estado está quebrado Em seguida aprovaram A reforma trabalhista Que representa um golpe De morte Para os trabalhadores brasileiros Jogou a CLT Na lata do lixo Agora mais recentemente Aprovaram a reforma Da previdência Que acaba Com a aposentadoria Dos trabalhadores Um verdadeiro desmonte Que agora Tem como alvo As universidades A educação pública brasileira Contingenciamento Corte de gastos Desobediência As decisões democráticas Nas eleições De reitores E agora Apresenta um programa Denominado De futuros Que é Uma verdadeira Agressão Ameaça A educação pública Especialmente As universidades As institutos federais Na medida Em que promove Através desse programa A privatização Dessas instituições Por isso Estivemos agora há pouco Em frente ao Ministério Da Justiça Protestando Contra a prisão Do Lula Que representa Que representa muito Passa aqui Na verdade Muito mais Do que A simples prisão Mas Uma agressão A democracia brasileira A soberania nacional E a retirada de direitos Sociais De trabalhadores Por isso Mais do que nunca É necessário Que a justiça brasileira Especialmente Supremo Tribunal Federal Imediatamente Liberte o Lula Porque toda a comunidade Internacional Juristas E todo mundo Reconhece Tratar-se De uma prisão injusta Ainda mais agora Depois das revelações Do site Intercept Que revela Prova claramente A existência De um poluio Entre a justiça Só eu que vou mandar Só por causa da luz Com a justiça Um poluio Entre a justiça Entre o poder judiciário E o ministério público Entre o Moro E o Delanyol Portanto É mais do que urgente Que o Lula Seja Liberto imediatamente Para Que a gente possa Resistir Democraticamente E Trabalhar Na perspectiva Da reconquista Do Estado de Direito E da Democracia No nosso país Lula livre Vamos lá Se for o deputado Valdemar Pereira Do PT da Bahia Ali o Se for o deputado Se for o deputado Básico do seu Tem um cartaz Faixa Pacote básico E aí vamos fazer um plenário Agora Seguimos aqui Ver se a gente consegue Conversar com mais Nós vamos Um parlamentar O deputado Rogério Correia Que Que estava na CPI Do Brumadinho Lá em Belo Horizonte Deputado Rogério Correia Vamos Conversando aqui Vamos andando Conversando Já informamos Aqui Os seus Nosso seguidor O senhor estava lá Cuidando da CPI De Brumadinho Lá em Belo Horizonte Mas cheguei A tempo do ato Isso Muito importante Foi um ato importante Para mostrar Em primeiro lugar O juiz Sérgio Moro Que o povo brasileiro Não tem medo dele Isto que ele faz Esse modo desoperante Do Sérgio Moro Junto com o Dalanhol Já está mais do que conhecido Eles fazem calúnia Contra as pessoas E danam a perseguir Em diversos processos E procedimentos Isso nós estamos vendo E perdoa Quem ele quer perdoar Hoje saiu mais Uma denúncia Que ele não quis Investigar o Paulo Guedes Assim não quis investigar Investigar Fernando Henrique Cardoso E nem Eduardo Cunha A esposa dele E ele deu moleza Para ela Para ela sair da cadeia E depois não quis Aprender o celular dele Porque lá Estaria revelado o golpe Então o Sérgio Moro Já é desmascarado Aqui e no mundo E mantém O presidente Lula Inocente preso O que nós queremos agora Além da liberdade Do presidente Lula É a declaração dele De inocente Através Evidentemente De um processo No Supremo Em que ele reconheça Que tudo isso Foi uma fraude Executada por um juiz Aqui chamado De juiz ladrão Como é conhecido Nos campos de futebol Quem rouba um jogo E ao mesmo tempo Mostrado na cara dele Nós estamos na luta Nós estamos na luta Não vamos desistir não Firmem Lula ali Vamos lá Vamos lá Esse foi o deputado O deputado Rogério Correio Do PT de Minas Um dos nossos principais Lutadores Contra O crime O crime da Vale do Rio Doce Da Samarco Lá em Mariana Em Brumadinho A gente vai dar uma pausa Apoio Pedimos que coloque em loop Não precisa encerrar a transmissão O pessoal também Que já está acompanhando A gente faz tempo Pode continuar aí Que a gente já retoma Diretamente do plenário Da Câmara Dos deputados O que é o deputado Que a gente já retoma A gente vai dar uma pausa 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 A gente vai dar uma pausa